Eu cheguei de muito longe E a estrada foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Tanta coisa aconteceu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta É preciso dar um jeito, meu amigo 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 Obrigado.